Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Inter de virada. O São Paulo bateu a Chapecoense e, por hora, é o líder. Para seguir assim, depende de um tropeço do Atlético Paranaense amanhã, diante do Grêmio. Outro time que venceu foi o Flamengo. No Couto Pereira, a estreia do técnico Ney Franco não foi como a torcida do Coritiba gostaria. O Flamengo, com esse gol solitário de Eduardo da Silva, garantiu a segunda vitória rubro-negra no campeonato. Em Chapecó, o jogo também só teve um gol, mas foi um golaço. Ainda no início da primeira etapa, o volante Souza, sem medo de arriscar, encheu o pé de longe e deu a vitória ao São Paulo sobre a Chapecoense. Em Itaquera, a torcida corintiana viu o Nilmar fazer essa tabelinha básica com o Rafael Moura e colocar o Internacional em vantagem. Mas também viu o Jadson, no início do segundo tempo, cobrar falta com categoria e empatar a partida. E pouco depois, Renato Augusto fazer boa jogada e Wagner Love, no rebote, sacramentar a virada do time da casa. Corinthians 2, Internacional 1. E a seleção brasileira estreia amanhã na Copa América contra o Peru. Hoje, quem esteve em campo foi a Argentina. Vista por muitos como favorita, o título chegou a abrir 2 a 0 diante do Paraguai. Mas não passou de um empate. Se vencer a Argentina não é fácil, imagina se o adversário dá uma mãozinha. Foi o que fez Samudio ao atrasar mal e permitir que a bola chegasse até Agüero. O mesmo Samudio, segundo o árbitro, fez pênalti em Di Maria. Messi cobrou 2 a 0. Mas no segundo tempo, o Paraguai incendiou a partida. Foi ao ataque. Marcou o primeiro com o Valdez. E perto do final, com o Lucas Barrios. Final, Argentina 2, Paraguai 2. Copa do Mundo feminina. A seleção brasileira, que já tinha vencido na estreia, hoje voltou a campo e em uma partida difícil derrotou a Espanha. O gol brasileiro foi marcado no finalzinho do primeiro tempo. Andressa Alves recebeu o lançamento e com um toque por baixo mandou para o gol. A zagueira espanhola fez o que pôde para evitar. Mas a bola voltou aos pés de Andressa e ainda não teve jeito. Brasil 1 a 0. O próximo jogo da seleção será na quarta contra Costa Rica. Um empresário mal sucedido nas investidas amorosas que desconta tudo nos funcionários. Esse é o enredo da ópera Faustaf de Giuseppe Verde, em cartaz, no Teatro São Pedro, aqui na capital paulista. Faustaf foi composta em 1893, inspirada nos textos de William Shakespeare. Na direção cênica de Stefano Vizioli, a cidade de Windsor do século XVI é trocada por um bairro operário inglês da década de 70. O empresário John Faustaf, interpretado pelo barítono Rodolfo Giuliani, vira alvo de vingança dos empregados que ele sempre maltratou. Consagrado por composições de estilo dramático, Giuseppe Verde fez três óperas cômicas. Mas a única a ter sucesso foi justamente Faustaf, que fica em cartaz no Teatro São Pedro até 21 de junho. Os ingressos vão de 20 a 60 reais. E o Jornal da Cultura, edição de sábado, está terminando. Voltamos na segunda-feira com o Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, JCDBAT, ao meio-dia e Jornal da Cultura com William Correia, às nove da noite. E às dez, o Roda Viva. Fique agora com mais um pouco da ópera Faustaf de Giuseppe Verde. Um ótimo domingo para você. A gente se vê na segunda. A gente se vê na segunda. A gente se vê na segunda.